Música Direto da loja de decoração mais charmosa da cidade Hoje é claro que nós vamos falar de presente, de sugestão de presente para o dia dos pais O dia dos pais é muito difícil porque a gente nunca sabe o que é que vai dar Ou a gente dá meia ou dá camisa Mas que tal dar um presente super descolado para o papai? Aquele presente assim, ó, que ele nem pensaria em ganhar E é aqui na Lovit que a gente encontra Gente, essa prateleira, esse display aqui, ele é todo destinado para o dia dos pais Para aqueles pais que gostam de ter uma casa bem bacana, com peças diferenciadas Olhem o que é essa mesinha de apoio aqui, que graça E é super prática também, vocês sabem que os homens são um pouco diferentes das mulheres Eles gostam de muita funcionalidade E ela para colocar do lado do sofá, para jantar, para tu colocar o note em cima Ou até para servir de apoio para o chimarrão Ela é bárbara, a lente é pequenininha, não é? Olha essa luminária aqui, se não é incrível Este aqui, ó, para a gente guardar as tampinhas de cerveja também É um presente super criativo As miniaturas do Vandrade Que é um trabalho bárbaro É um artista incrível, que a gente até já entrevistou aqui no programa Então elas ficam perfeitas com o apartamento masculino Almofadas, ó, que tenham esse apelo mais masculino Olhem que bacana essa peça aqui de decoração Cabajures Aqui, ó, olha essas esculturas em madeira, que incríveis Coisas para apartamento masculino é que não falta, gente O ralinho é essa peça aqui que bacana, que é o relógio Tá? Tem as luminárias também Uma outra peça legal para a gente colocar num apartamento masculino Seria até um aromatizante bacana Uma vela aromatizada também É um excelente presente Eu quero mostrar para vocês Esse porta-vinhos aqui Que ele é incrível E não tem homem que não vá gostar Que é maravilhoso As tábuas para servir Enfim Aqui na Loft, ó, a gente encontra coisas bárbaras Desde luminárias até aquela peça mais descolada Então nós queremos convidá-lo para vir achar aqui o presente do Dia dos Pais A mulher também gosta de comprar para o marido no Dia dos Pais, não é? E levar aquele presente criativo E mostrar bastante carinho com o presente da Loft A Loft, além do que nós mostramos hoje Ela possui uma linha de bazar incrível Super diferente de tudo que a gente encontra por aí E um espaço maravilhoso lá atrás Que é para café Eventos pequenos Gente, a Loft é única aqui em Porto Alegre E ela fica aqui na Marilã Quase esquina com a 24 de outubro E não esqueçam No sábado tem o brunch A partir das 10 da manhã Maravilhoso Maravilhoso